Bom, pessoal, eu queria falar hoje sobre mercado de ideias. O que é isso? É uma coisa que as pessoas não falam muito, mas que eu acho que a gente está nesse mercado, o mercado existe, só que a gente não tem uma noção desse troço. O que é o mercado de ideias? O mercado de ideias é o seguinte, não existe a possibilidade de você fazer qualquer coisa sem pensar antes. O ser humano pensa, tem uma narrativa, para depois, então, fazer a tratativa. A narrativa é, eu tenho um determinado problema, uma casa, como se faz uma casa? Ah, você vai lá para o pedreiro, como é que você faz? Ah, a gente começa, bota um alicerce, faz isso. Ele tem uma narrativa, ele tem uma metodologia que tem na cabeça dele uma narrativa. Então, se alguma coisa vai mudar, você tem que alterar essa narrativa. Então, você tem o mercado de ideias. O mercado de ideias é a prévia, antes das decisões. E existe uma competição nesse mercado de ideias. Autores escrevendo livro, palestrantes, cursinhos, cursos, vídeos no YouTube, podcasts, pessoas que vendem ideias. Nesse mercado de ideias, a gente está entrando nesse mercado de ideias. Então, esse mercado de ideias hoje, é um mercado de ideias que tem muito marketing, é um mercado de ideias que está tentando vender para um mercado extremamente intoxicado, um mercado com medo, e com dificuldade de encarar a mudança que a gente está passando. Principalmente por não compreender. É uma coisa grande. E aí a gente vem discutindo isso já há algum tempo. Como é que é que o mercado americano, aí a gente foi pegar o Thomas Kuhn, indução, dedução, que o mercado americano é indutivo, não é dedutivo, e a gente precisa da dedução para poder chegar. Então, a gente está desenvolvendo... A escola é uma formadora de pessoas que vão trabalhar e estão trabalhando neste mercado de ideias. Você precisa dessa nova narrativa, você precisa dessa nova visão para poder tomar determinadas decisões. Mesmo a galera dos grupos setoriais, mesmo a galera que está no dia a dia, ela precisa ter uma justificativa. Olha, eu vou fazer isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Então, por isso que eu acho que quando a gente fica discutindo conceito, fica discutindo qual é a melhor ciência que a gente tem, papo de sala, papo de cozinha, etc. A gente está no mercado de ideias. Nós estamos competindo no mercado de ideias, extremamente ocupado por empresas muito fortes, que têm um marketing muito forte, que têm essa pegada, digamos assim, geralmente internacional. E aí as pessoas todas têm essa preocupação de trabalhar com esse tipo de empresa. E a gente está aqui correndo por fora. Mas a gente está no mercado de ideias. Isso é uma coisa importante e vai ser um conceito. Eu acho que é um conceito que a gente tem que trabalhar bastante nessa terceira temporada. Queria saber o que vocês acham disso. Então, vamos lá.